Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Saber Filosóficos pergunta Do que é feito o sol? Composição fosfólica por massa do sol Hidrogênio, 73,46% Hélio, 24,85% Oxigênio, 0,77% Carbono, 0,29% Ferro, 0,16% Enxofre, 0,12% Neon, 0,12% Nitrogênio, 0,9% Formação do sol O sol surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, sendo uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes na Via Láctea Segundo a Space.com, muitos cientistas acreditam que o sol e o resto do sistema solar se formaram a partir de uma nuvem rotativa de gases e poeira gigante, conhecida como nebulose solar O sol também possui na sua coroa silício, 0,7% e magnésio 0,05% O sol do latim Solis é a estrela central do sistema solar Todos os outros corpos do sistema solar como planetas, planetóides, asteroides, cometas e poeira Bem como todos os satélites associados a estes corpos Giram em redor, responsável por 99,86% de massa do sistema solar O sol possui uma massa de 322.900 vezes maior do que a Terra E é um volume de 1.300.000 vezes maior que o do nosso planeta A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros Ou uma unidade astronômica Uma distância varia em um ano de um mínimo de 147 milhões de quilômetros No Perélio ou Periélio é um máximo de 152.1 milhões de quilômetros 1,017 UA No Acelio, em torno de 4 de julho A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra A energia do Sol se forma de luz solar e é armazenada em glicose Por organismos vivos, através da fotossíntese Processo ao qual fenômenos, direta ou indiretamente Dependem todos os seres vivos que habitam o nosso planeta A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra Gera luz e calor A chamada fusão nuclear Ela se inicia pela combinação entre átomos de hidrogênio Para criar hélio e emitir energia de forma de iluminação e aquecimento Mas será que essa reação, que não tem data de início, nunca será fim? Este ponto de discussão entre os estudiosos, segundo eles Vai chegar o momento em que o gás hélio será dominante e o hidrogênio será eliminado do núcleo solar Dessa forma não ocorrerá mais fusão O gás hélio Dessa forma não ocorrerá mais a fusão O gás hélio já produzido também será consumido e poucos milhões de anos ficará extinto o núcleo solar Então acontecerá o fim trágico do Sol Ficará reduzido a uma estrela nã, sem brilho e sem vida Sem o Sol, a Terra não seria mais do que uma bola gelada, sem nuvens e com cada vez menos água líquida Para começar, isso não pode acontecer assim, de uma hora para outra Astrônomos calculam que só daqui a cerca de 7,7 bilhões de anos do Sol começará a morrer Daqui a 1,1 bilhão de anos, o Sol vai ficar quase inteiramente sem hidrogênio Quando o Sol utiliza hidrogênio para gerar energia Ele se transforma em hélio Curiosidade, Vênus é 420 vezes mais quente que a Terra Pois está perto do Sol Quanto mais esse aço envelhece, ele fica mais brilhante e a tendência é aumentar com efeito estufa Então pessoal O Sol realmente Nosso Sol possui, segundo as fontes, 12 bilhões de anos E ele tem uma data definida Para morrer Então pessoal, infelizmente é uma notícia que provavelmente o ser humano ainda não estará aqui Para ver essa catástrofe Muito obrigado Estamos juntos pela propagação do conhecimento E aí E aí E aí E aí E aí